Olá pessoal, gostaria de convidar a todos para participar da Rinha de Backend com a gente na Caravana Cloud. A Rinha é um evento muito bacana com muitas oportunidades para você aprender a construir backends de APIs com alto desempenho e começar a trabalhar com isso. Tem ótimas oportunidades de carreira nessa área, eu mesmo uso essas coisas cotidianamente e recomendo que todos participem. Aqui em Rinha de Backend no Twitter ou no GitHub, no repositório da Rinha de Backend 2024Q1, vocês têm todas as regras. São muito simples, a gente tem que construir uma API que vai receber solicitações HTTP nessa URL, cliente ID transações, e aí a transação vai ter um valor, o tipo, que é crédito ou débito, e uma descrição. E a gente tem que dizer qual é o limite e o saldo atual da pessoa. Então, a outra transação é um extrato em que a gente, além do total e limite, passa as últimas transações como retorno. O interessante é que o cadastro inicial tem só cinco clientes, então, como vocês podem imaginar, o nível de concorrência é alto. Então, a gente tem que preocupar com isolamento de transações e coisas assim. A entrega também tem uma arquitetura proposta com um balanceador de carga, APIs e bancos de dados. Então, a disponibilidade de recursos tem que ser balanceada, você tem que decidir quanta memória e CPU você vai dar para cada um desses elementos. E a gente só tem uma unidade meia de CPU e 550 MB de memória. Então, a gente tem que pensar que a disponibilidade de recursos é muito restrita. Então, aqui, para participar, é só mandar um pull request para o repositório. Tem uma pasta participantes com todos os participantes. Aqui em Caravana Cloud já tem a nossa primeira submissão. E basta mandar o Docker Compose e os outros arquivos que precisar. Não precisa mandar os fontes. Os fontes podem ficar no repositório à parte. Aqui está o link para o nosso repositório do Caravana Cloud. E já é um repositório pronto para o Gitpod. Então, você pode colocar aqui gitpod.io, barra, cerquilha e iniciar. Ou usar a extensão do Gitpod aqui para já abrir um ambiente de desenvolvimento em nuvem com tudo configurado. Java, Gatling, tudo o que a gente precisa para o ambiente. Claro que a gente pode também baixar esse código e rodar na própria máquina ou em qualquer máquina. Então, aqui no arquivo do Gitpod.io e do Dockerfile tem toda a configuração desse ambiente, que nada mais é do que a instalação do Java, do Maven, essas coisas. Então, aí está, se você quiser fazer na sua máquina, é essa a receita de bolo. Ou, se quiser usar o Gitpod, é só subir o ambiente e esperar ele estar disponível em um minutinho. Então, está aí em execução o meu ambiente do Gitpod. Vou abrir aqui no meu Visual Studio Code. Confio no autor. E aqui ele já vai começar a subir a aplicação em modo de desenvolvimento. Então, aqui nesse diretório rinha de back-end, vocês vão encontrar em source main Java, o código que faz essas transações. Então, está implementado, não é verdade? Com o Procedures do Banco para otimizar o desempenho. Então, aqui no diretório DB Migration, dentro de source main e source DB Migration, tem o código de criação das tabelas e das procedures, que são chamadas pelos ressources HTTP. Então, todo o código está aqui, muito direto, muito simples. Não tem dúvida, qualquer ideia, pode me chamar, pode mandar o seu pull request. Então, aí, como que a gente faz para executar os testes no ambiente do desenvolvimento aqui? Então, aqui, por exemplo, para rodar o extrato, vou copiar essa URL do curl aqui, que já é o request HTTP em si. E aí, a gente pode testar que está funcionando como esperado. O Quarkus, ele já sobe a um container, se eu colocar aqui Docker Pass, um container do Postgres já está em execução para ser o nosso banco de dados de desenvolvimento. Então, aí, a gente pode testar, medir, fazer o que precisar. E, quando estivermos satisfeitos, vamos executar dentro do ambiente de produção, vamos dizer assim, dentro do ambiente aonde as coisas vão realmente funcionar. Então, para isso, a gente vai usar o Docker Compose. O arquivo do Docker Compose e ML já está aqui na raiz, com as propriedades atuais desse sistema. Então, aqui, tem algumas comentadas, alguns testes, e confiram na documentação do Quarkus e dos sistemas aqui envolvidos, o Endinex, etc., o significado de cada um desses parâmetros. Todos eles têm alguma influência no teste de desempenho que a gente vai executar. E aí, com o comando Docker Compose Up, a gente pode executar essa solução. Então, o Docker Compose Up vai executar todos esses containers, a API 1, a API 2, o balanceador de carga e o banco, com as configurações que estão definidas aqui. As configurações do banco são passadas aqui na linha de comando. Também vale a pena ver as configurações aqui, neste caso, do Postgres. E, uma vez iniciado a aplicação, eu vou criar aqui mais um terminal, vou num diretório para trás, já tem aqui o repositório original da linha de back-end, para ficar bem fácil de executar os testes. Então, eu já tenho aqui o script, mas antes de executar, eu só vou dividir este terminal aqui para verificar com o comando Quarkus Stats, opa, perdão, comando Docker Stats, a situação dos meus containers. Então, isso vai mostrar para mim o uso de memória e o uso de CPU dos containers, que vai ser uma coisa importante durante o teste. Talvez fique melhor eu colocar aqui para cima e executar o teste separado. Então, aqui fica o consumo de memória e CPU, que a gente pode ver que está aqui embaixo. E, quando eu pedir para executar os testes, ele vai começar com dois requests aqui, só para testar se está tudo ok. E, usando essa ferramenta chamada Gatling, onde a gente pode criar simulações de carga, ele vai começar a enviar cada vez mais requests, ondas e ondas de usuários, cada vez aumentando a carga em cima dessa API. E a gente pode ver aqui em cima o que está acontecendo. Então, o comportamento esperado é que no começo vai ficar ok e, se tudo der certo, até o final da simulação, os KOs vão ficar zero. Então, nessa ferramenta já estão programados vários testes, que são essas linhas aqui que você está vendo subir, são requests que estão definidos e esses requests estão aqui, a quantidade completa e a quantidade que falhou. Então, idealmente, não vai falhar nenhum, mas, como vocês vão ver, à medida que o teste chega no final, essa carga muito alta, com os recursos muito restritos, acaba gerando algum erro, alguma coisa para olhar, seja no balançador de carga, seja no banco. E aí que está a graça da linha de back-end. Tunar essas camadas de aplicação, de banco, memória, quantidade de conexões, e todas essas coisas, para que o teste chegue no final, com todos os requests bem-sucedidos e com a menor latência possível. Então, assim que o teste for concluído, a gente vai verificar se primeiro se passou ou não. Eu acredito que não vai passar, mas vamos ver. E a quantidade de latência, o critério de desempenho, e como a gente pode avaliar isso no CATLIN. Então, vamos aguardar o teste ser concluído. Até já. E olha só, não é que o teste passou? Todos com OK. E aqui nesse diretório, tem o resultado, esse diretório com nome final 47. Então, lembrem-se que isso está no remoto, né? no Gitpod. Então, eu tenho que vir aqui no load test, user files, results, e vou baixar com download esse resultado aqui para a minha máquina, para a gente avaliar como foi o desempenho dessa simulação. Então, aqui em downloads, na linha de back-end, vou abrir o índice, e aí está o resultado. Então, os resultados dos percentiles de latência são a avaliação mais importante. Então, isso aqui quer dizer que o tempo mínimo, metade dos requests ficou abaixo desse tempo, 75% dos requests ficaram abaixo desse tempo, 95% ficaram abaixo, então, 99% e, por último, 100% dos requests ficaram abaixo desse tempo. E a média e o desvio padrão. Então, a gente pode ver aqui que para os extratos, créditos e débitos, até que a gente está com um tempo ok, né? Dá para melhorar, mas aí está. As validações, por algum motivo, que ainda tenho que depurar, está aí uma ótima oportunidade para você contribuir, né? Tudo aqui é software livre, Então, tem aí, com certeza, muitos milissegundos para a gente tirar aqui. Então, venha, participe, converse nas reuniões weeklies do Caravana Cloud, a gente está aberto para discutir, trocar ideia, mande seu PR para o nosso repositório, o que você quiser, quiser experimentar com outro banco de dados, com compilação para código nativo do Quarkus, com driver reativo do Postgres, o que você quiser, é mais do que bem-vindo, a única regra, claro, queremos menor latência possível, né? E é isso que é a brincadeira. Ok? Espero que vocês curtam, vejo vocês na rinha. Até o próximo.